Quando eu oro, tu falas pra mim Família, eu disse que não era possível conseguir encher o estádio da Cidadeira Desportiva, família Mas eu preciso da vossa força, a mesma força que vocês deram pra mim Partilharam ao máximo o vídeo e chegou até as forças maiores Eu quis fazer o show no campo de básqueto, mas me deram esse campo enorme, família Isso é um desafio muito enorme pra minha vida, mas Deus faz isso Deus te dá desafio impossível pra te capacitar e você fazer aquilo possível Mas com a vossa ajuda, eu preciso do vosso apoio, da vossa ajuda Eu já consegui esse espaço, é um espaço que eu não sei, eu vou conseguir encher Nem sei se eu vou conseguir encher, mas por ser para uma causa justa e boa Vocês vão apoiar, família, porque vocês partilhem muito Agora vamos pedir patrocínio às instituições, família Os bancos, por favor, partilhem muito esse vídeo até chegar aos bancos, família Partilhem muito pra chegar em outras instituições Para poder padronar esse show, esse é um show de grande dimensão Esse é um show que vamos ajudar muita gente, que está passando por várias necessidades Vamos ajudar muita gente, muita gente mesmo Esse é um espaço que obriga muita gente Eu preciso do vosso apoio, minha família, preciso do vosso apoio A sua excelência, ministro da juventude do esporte Rui Falcão, muitíssimo obrigado pela excelência do espaço Que Deus abençoe, rica e poderosamente a sua família E a nossa secretária de Estado, Danila Bragança Muito obrigado, muitíssimo obrigado mais uma vez Que Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja sempre consigo Muito obrigado, Angola e o mundo vão ficar felizes Pelo ato de solidariedade que vamos fazer aqui Vamos dar de comer muita gente, obrigado O maior desafio da minha vida é fazer um show aqui na cidade esportiva É aqui, é no meu bairro, onde nasci aqui E cresci aqui e vivo aqui Temos aqui o Rangel, temos aqui o Marçal Temos aqui a Brigada, temos aqui a Terra Nova Temos aqui o Popula E temos aqui as B's e as C's, família E os combatentes, família Então eu conto com todos vocês Vamos apelhar as marcas, família